Hi people, que saudade de vocês, saudade de receber os directs, vou até tirar o óculos porque o papo desse vídeo é um assunto sério Inclusive vai ser um pouco difícil enxergar porque eu subi de óculos, devia ter acostumado a minha vista Bom, assunto desse vídeo, por que eu sumi das redes sociais? Gente, essa é a pergunta que eu mais recebo, quem tem acesso a mim através do meu número de telefone, whatsapp Ou até aqui, né, que galera que mora aqui no prédio ou que me conhece aqui de Toronto E eu recebo muito essa pergunta, Viviane, por que você sumiu? As pessoas perguntam pros meus pais no Brasil, né, nossa, como se eu tivesse milhões de seguidores Não é isso, mas as pessoas que eu conheço são próximas, eu gosto desse carinho, eu gosto que elas me acompanhem Até era um motivo de eu compartilhar minha vida aqui E essas pessoas perguntam, eu pergunto pra minha irmã, pergunto pros meus pais, pergunto pra minha sogra, me perguntam Vem, você tá casada, você tá no Canadá, cadê a Maisie, tá tudo bem com você? Enfim, hoje eu vim finalmente, após 5 meses, esclarecer pra vocês por que eu sumi das redes sociais Então, vamos lá Bom, pra quem me conhece, sabe que eu já compartilho a minha vida há muito tempo, né E quando eu me mudei pro Canadá, que foi em junho, junho, dia 13 de junho de 2022 Eu decidi que eu ia compartilhar minha vida porque eu tava longe da minha família As pessoas que me acompanhavam praticamente 24 horas por dia Eu tava longe dos meus amigos, eu tava longe da minha vida Então eu queria compartilhar com as pessoas como as coisas estavam aqui Também eu achava muito massa porque eu sempre quis morar fora Então eu adorava acompanhar gente que morava fora pra ver como tudo era Porque tudo é diferente, tudo parece muito maneiro, né O ponto de ônibus, eu era dessas, eu me iludia com esquilo Iludia não Eu me encantava com esquilo, com ir no mercado e se atender sozinho Enfim, várias coisas que são um padrão, né Aqui do Canadá, dos Estados Unidos, de outros países Que eu achava muito legal Então eu quis compartilhar tudo isso com vocês Então o objetivo da Viviane Abrir mais a vida ainda Porque eu já compartilhava a minha vida Eu postava muita coisa Mas não, de certa forma, com tanta intimidade E aí o motivo de quando eu chegar aqui, eu começar realmente a gravar tudo Eu colocar vocês dentro de casa, mostrar minha casa Mostrar minha relação e tudo mais Foi porque eu queria todo mundo dentro As redes sociais, no geral, elas são difíceis Elas são complicadas Porque do mesmo jeito que a gente recebe carinho Mensagens de, ah, que legal isso, que legal aquilo A gente também recebe alguns comentários inconvenientes Tem gente que não sabe a hora de ficar quieta, sabe? Mas enfim, foi por isso que eu saí das redes sociais? Não Vamos lá, hoje eu vou abrir meu coração pra vocês Eu vou voltar um pouco Eu vou tentar resumir o máximo possível pra dar um vídeo de meia hora Eu vou tentar explicar Até porque o rumo desse canal tá mudando um pouco Aqui a gente já passa uma peneira Pra quem realmente tem interesse de vir comigo nessa jornada Entender o que tá acontecendo E fazer parte desse novo momento, tá bom? Quem me conhece, conhece a minha família Sabe que meu pai é pastor, minha mãe é missionária Eu cresci dentro da igreja evangélica Minha vida inteira De escola dominical, EBF e tal E na minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar mais ativamente na igreja Eu me frustrei com muitas coisas que infelizmente são normais Porque a gente não entende, mas a igreja é feita de pessoas Como eu, como você, que cometem erros Enfim, não são perfeitas, certo? E nessa época da igreja, assim, que eu comecei a me frustrar com muita gente e tal Eu saí da igreja Não queria mais sair pra vida da igreja de jeito nenhum Não queria E foi uma época bem difícil pros meus pais, né? Eu imagino, porque eu dei trabalho Foi uma época que eu me afastei muito de Deus Muito E eu passei outras coisas Passei por relacionamentos complicados Coisas que fazem parte da adolescência e da vida adulta de uma mulher Eu tô assim, minha vida é feita que eu vou colocar logo Desculpa, gente Eu não tô conseguindo enxergar Enfim Saí da igreja Eu passei um tempo fora da igreja Depois disso Quando a gente chegou aqui no Canadá Em 13 de junho A primeira coisa que é importante vocês saberem É que a minha vinda pro Canadá É uma promessa Algo que eu já ouvia há muito tempo É realmente um sonho estar aqui Mas era também o cumprimento de uma promessa Então quando eu cheguei aqui Eu quis começar a compartilhar tudo E aí existe todo o ponto que eu já falei no começo da história Então o motivo de eu sair Antes que me perguntem Não foi os haters Até porque eu nem tenho tanto hater Primeiro ponto esclarecido Só que quando eu comecei a compartilhar minha vida aqui Por mais que eu ache legal mostrar pra vocês Ah, aqui funciona isso desse jeito Aquilo daquele jeito é legal Eu sei que vocês gostam de ver Quem me acompanha e tudo mais Só que chegou um momento Que começou a não fazer sentido pra mim Então passar horas do meu dia Da minha semana Gravando, editando E posta vídeo Chegou uma hora Que eu falei assim Tá, mas eu faço isso com qual propósito? Com qual objetivo? Existe um porquê? Uma frase que me pegou muito Assim, tá agregando o que na vida de quem? Entende? Eu acho que tudo que a gente faz nessa vida A gente tem que fazer com intencionalidade A gente tem que ser intencional Nas coisas que a gente faz Senão não faz sentido, né? Tempo é dinheiro Tempo é vida Tempo é liberdade A gente não tem todo o tempo do mundo Embora algumas pessoas acham que a gente tem A gente não tem Comecei a olhar pra esse momento De uma forma tipo Tá, mas E daí? Só mostrar por mostrar Então foi isso que começou a me pegar Vocês viram que foi diminuindo Diminuindo Pra mim não fazia sentido Na parte minha eu ficava assim Por exemplo Eu ia e mostrava um dia massa pra vocês Um vlog de um dia No parque e tal Inclusive Vocês vão ter que aguentar Porque eu gravei como foi o nosso Natal E eu gravei um vlog delicioso de outono E eu não postei Mas eu vou postar, tá? Porque eu quero de recordação aqui O canal é meu Tá? Se você puder assistir eu vou ficar muito grato Claro Mas assim Quero ter de recordação aqui no canal Eu dei uma trampa pra gravar aquele vídeo Então vou editar e vou postar mesmo A gente estando na primavera aqui Mas enfim Eu gravava esses conteúdos E eu mostrava pra vocês Uma pequena parte da minha vida E é claro Eu entendo que quem tá nas redes sociais Dificilmente vai mostrar tudo Mas eu sentia Que faltava realidade Entende? Eu mostrava o meu dia Eu chegava Acordava Ia treinar Saia com a mesa Vinha Fazia um café da manhã legal Tomava meu café Sentava pra trabalhar E aí parece que a minha vida é só isso E ela é perfeita Sabe? Tipo Ah, eu moro num lugar legal E pô Eu tenho um cachorrinho muito fofo Tenho um marido que me ama E eu acordo Eu vou treinar Eu trabalho na minha casa Como se fosse uma emprego dos sonhos E minha vida é muito massa E era isso que eu sentia Eu sentia a superficialidade Eu sentia que Faltava um pouco de realidade E aí foi isso que me fez parar Então eu comecei a orar E isso foi uma coisa Que quando eu cheguei no Canadá A minha relação com Deus Mudou da água pro vinho No Brasil Eu já tinha me reaproximado De novo Eu inclusive Frequentava uma igreja Na minha cidade Negócio de igreja Ainda é um pouco complicado Pra mim, tá? A importância do ambiente Vou ser muito sincera E eu vou abrir pra vocês Realmente que passa na minha cabeça Sem medo de cancelamentos De julgamentos Porque assim, tô nem aí Entendeu? Vou abrir E vou ser eu E aí quem gostar E quiser continuar comigo Nessa jornada De compartilhar uma vida real Vamos junto E quem não quiser Tudo bem também Tá com cada um Do seu direito Gente, eu nunca fui numa igreja Aqui no Canadá Vocês acreditam Fazer dois anos Mas é porque assim Não que seja uma desculpa Porque pra ir no curso A gente dá um jeito e vai A gente não comprou carro aqui Quando a gente precisa de carro Até hoje A gente aluga Ultimamente a gente também Não tem aluga do carro Então acabou que a gente Não foi na igreja Mas o Canadá Ele me deu muitos presentes E os presentes foi Essa é a minha relação com Deus Que ela aprofundou E ela Ela se tornou muito real Aqui no Canadá Muito intensa Vou tirar o óculos Eu consegui Eu consegui entender O quanto Deus me ama Eu consegui entender O quanto a minha vida tem valor Enfim Entre várias outras questões Um outro presente Que o Canadá me deu Foi o Danilo O Danilo aceitou Jesus Aqui no Canadá A gente passou por um processo Pra quem não sabe A gente casou num dia Que foi no dia 11 de junho E no dia 13 de junho A gente tava chegando aqui no Canadá A gente barcou no dia 12 A gente não fez um voo direto A gente fez uma conexão no México Casou e veio No Brasil a gente não morava junto Ele morava com a mãe dele Eu morava com os meus pais Então foi uma adaptação difícil No começo Não vou negar E nem enfeitar Mas isso é assunto Um outro dia Um dia eu venho aqui contar Um pouco disso pra vocês Com o tempo Com o passar O Danilo aceitou Jesus Eu vi o meu marido Assim ser realmente transformado Como pessoa Comportamento Algumas atitudes dele E tudo mais Então assim O Canadá me trouxe Muitos presentes E eu sentia Que eu não conseguia Compartilhar isso com vocês De uma forma real Sabe? Tipo Realmente o que tá acontecendo aqui Foi nesse dia No dia Se eu não me engano Foi dia 12 de dezembro Não tava planejado Não tava acontecendo nada Tipo Eu tava nessa crise interna O que eu faço O que eu faço O que eu faço O que eu faço Eu pedi pra Deus Eu falei Deus me dá uma resposta Eu não sei o que eu faço Tava chegando no final do ano A gente tinha planos De ir pro Brasil No final do ano Não deu certo Eu tava super frustrada Eu tava com saudade Da minha família Dos meus amigos Enfim E às vezes eu sinto também Numa parte que pegou Muito pra mim Assim que eu diria Que foi Sei lá 50, 50% A gente olha As redes sociais A gente olha Instagram Facebook Enfim Mas essas redes sociais Principalmente o Instagram A gente pensa que a vida Das pessoas são maravilhosas Né? E aí é aquele exemplo Que eu dei pra vocês Eu postava lá No meu stories Acordando Indo treinar Levando meu cachorro Pra passear Tomando café da manhã Trabalhando de casa Dando um rolezinho À noite E parece que a vida É maravilhosa E eu sei que Eu passava essa impressão Muitas vezes Eu acredito Por mais que Quando eu não tava muito legal Eu aparecia lá Eu falava Mas gente Não tô muito bem Tá acontecendo isso Com saudade Na minha família Tá difícil aqui É longe Mas eu não sentia A real Que eu conseguia passar A real dimensão Muitas vezes Eu sentia que eu passava Mais que a vida Era muito maneira E que tava tudo muito bem Do que ao contrário Entende? Dezembro aqui É uma época muito Difícil É uma época Tá? Um frio Um frio bizarro Normalmente Porque ano passado Nem foi tão frio Mas enfim Tá frio Tudo sim Até porque a gente De dezembro Inclusive esse ano A gente teve pouquíssimos Dias de céu azul Então a gente passou Esse céu lindo Que vocês tão vendo aqui Foram pouquíssimos A gente passou vários Dias cinzas De muito frio Não nevou tanto Então acho que Tornou ainda pior Porque eu adoro neve Então se tá nevando Pelo menos eu vou passear Vou brincar com a mesa Enfim Nem tinha neve Tava só frio e cinza E choveu demais Então eu sei Que a gente tá Numa mudança climática Que não é só aqui no Canadá Né? No mundo inteiro O mundo inteiro tá Meio bagunçado A gente estragou o planeta Essa é real E a gente tá colhendo Os frutos disso E vamos colher ainda piores Se a gente não mudar A nossa conduta As coisas na forma Como a gente vive Mas enfim Esse também não é assunto Pra esse vídeo Então tava tipo assim Todo bonitinho lá no Brasil A galera indo pra praia A galera indo viajar E eu aqui tipo Mano Não consegui ir pro Brasil Tô com saudade Da minha família Tô nessa crise interna Não sinto que faz sentido Que eu tô compartilhando aqui Aí eu falei Eu preciso de um tempo E aí eu sinto Que foi realmente O próprio Espírito Santo Tipo Viane Take a break Please Fica quietinha Tira um minuto Tira um tempo pra você Simplesmente Catei meu celular Na hora que realmente Deu essa coisa Esse sentimento maluco Dentro de mim Fiz o stories Avisando E saí Desinstalei o Instagram Desinstalei o TikTok Desinstalei o Facebook O message lá do Facebook Eu desinstalei tudo E falei tchau E aí deu uns dias O Senhor falou comigo E falou que esse ano Que no caso Esse ano 2024 Seria um ano Mais interno Seria um ano Onde Deus ia cuidar Ia tratar coisas De dentro pra fora E aí fez todo o sentido Pra mim realmente Tá longe das redes sociais Ter um tempo pra mim Eu vou falar pra vocês O que eu sinto hoje Vou fazer só cinco meses Faz pouquíssimo tempo Não tenho Nunca mais entrei No meu Instagram Desde então Depois de um tempo Eu reinstalei O Danilo ficou cuidando Das redes sociais Da Maze Porque a Maze Inclusive tem um Instagram Se você não segue Vou por aqui Pra você seguir Mas o Danilo Ficou cuidando um tempo Só que o Danilo Tipo Zero vontade De fazer Sabe Peguei o Instagram Dela de novo Então eu posto Às vezes as coisas Pra ela Mas assim gente O feed dela é cachorro É só coisa de cachorro E eu evito Eu tenho um timer Lá no meu celular Que são 15 minutos por dia Tentar não me manter Nas redes sociais Mas O que que mudou Né Vamos fazer cinco meses Como eu disse pra você Inclusive quando esse vídeo For ao ar Já vão ter feito cinco meses Se eu pudesse dar um conselho Pra uma pessoa Que é muito intensa Nas redes sociais Não vou usar a palavra Viciado Porque viciado é feio Mas Quem é intensa Assim gosta De estar nas redes sociais Seria Realmente Tire um tempo pra você Tire um tempo Sabe Sai um pouquinho Ou vai lá Tipo Ah me vendo Eu não consigo sair Ou trabalho com isso Né Que é o caso de muita gente No Brasil Eu trabalhava com redes sociais De uma forma mais Full time Eu sei o quanto é difícil Então se esse é o caso Vai lá Coloca um limite De tempo por dia Realmente com base Na necessidade Do tempo que você gasta Pra trabalhar Enfim Existem várias estratégias Que você consegue Pra diminuir O seu tempo de uso Nas redes sociais Mas o que mudou Pra mim É a forma como Eu enxergo as coisas Em vários sentidos O primeiro Eu era a pessoa Que sempre estava Grudada no celular Se você falasse assim Pra mim Olha o passarinho Eu já ia cortar o celular Pra filmar o passarinho Então eu sinto Eu vivendo Que nos últimos Cinco meses Eu aproveitei Mais a vida Do que no meu Primeiro ano De Canadá Que a minha maior Preocupação Era só filmar E gravar Enfim Todas essas coisas É a minha percepção Não estou falando Que isso vai ser um padrão Todo mundo Tudo que desinstalar Vai ser assim Não Mas eu me senti Mais presente Sabe Eu consegui Tipo Ah tá Com meu marido Ouvi o que ele está falando Ao invés de estar ouvindo Só de fundo Enquanto eu estou fazendo Alguma coisa Estar no parque Com as minhas amigas E tipo Sem estar preocupada De pegar o celular Postar Mostrar pra vocês Que ai Está levando Está solta calor Tanto faz Eu estava ali Eu estava ali Com as pessoas Que eu gosto Para conversar Para olhar no olho Para bater papo Então essa parte Para mim Assim foi demais A segunda vantagem Eu não vi a vida De ninguém Sabe por que? Aquele ditado Que a grama do vizinho É sempre mais verde Ele é muito real Então quando a gente Passa muito tempo Nas redes sociais Olhando a vida Das outras pessoas Muitas vezes A gente deixa de plantar E de cuidar Da nossa grama E fica olhando Para as outras gramas Achando que está mais verde Porque como eu disse aqui Sempre parece bonito Vocês olhavam Minha vida lá Não parecia maravilhosa Gente, vocês não tem ideia De um terço Do que a gente passou aqui E tem passado Inclusive está passando agora No momento que eu estou Contando esse vídeo Para vocês Então Isso é algo padrão Que vai acontecer Com todo mundo Porque a gente não tem Uma tendência De chegar lá E catar os boletos Nossa, olha Essas aqui são as contas Que eu não consegui pagar Esse mês Está super difícil Nossa, estou doente Estou sentindo isso Isso está horrível A gente não faz A gente gosta Quando está legal Quando está no lugar maneiro Quando está com os amigos Está num restaurante legal É isso que a gente posta Então a gente vê fragmentos Da vida das pessoas Que parecem ser perfeitos E que estão muito longe disso E para mim Isso fez muito sentido Porque eu senti Porque eu senti que eu estava Tanto talvez Talvez Causando isso em outras pessoas Tanto também Estava absorvendo isso Vendo a vida de outras pessoas Entende? Então para mim foi ótimo Porque foi um tempo Para olhar para a minha vida Para o meu jardim E eu vi Eu consegui enxergar Que esses acontecimentos Serviu para o que Deus Me falou no final do ano Que seria um ano interno Que seria um ano para mim Que Deus ia cuidar de mim De dentro para fora Ia tratar comigo E tudo mais E tem sido E aí vocês vão achar Nossa vida Sua vida está maneira agora Gente Está longe disso Mas esse é assunto Para um outro vídeo Eu tenho muita coisa Para contar para vocês Tenho inclusive Duas notícias Bem Significativas Para compartilhar Eu vou compartilhar Nos próximos dois vídeos Mas eu vou mesclar ele Com os vlogs Que eu falei para vocês Que estão gravados Então vou mesclar Esse material Para o Youtube Eu estou voltando ativamente Não vou fazer Uma promessa de toda semana Vou tentar com certeza Todas as semanas Estar aqui Mas com esse objetivo Um pouco diferente Da gente realmente Trocar experiência Falar da vida Trazer para vocês Experiências que eu sinto Que vai agregar De alguma forma Na vida de vocês Claro que vai rolar um vlog De vez em quando Disso e daquilo Mas gente Eu passei a entender Que tempo é uma coisa Muito preciosa Então se vocês vão sentar Aí no seu celular No seu iPad No seu computador Na sua TV Para me ver Eu gostaria que realmente Esse tempo Agregasse alguma coisa Na sua vida Que faz sentido Que tem valor Que vai ter utilidade É a forma como eu penso Não estou falando Que está errado Que faz diferença Não tem nada errado Cada um faz o que quer Da sua vida Mas é a forma como eu penso A forma como eu quero Construir a minha história O que eu quero deixar aqui Então é isso A partir de agora A gente volta a ter vídeos E eu vou tentar Sempre estar trazendo Dentro disso Vida Vida de verdade Para vocês Tá bom Mas existem coisas Que eu gosto De passar De gerir E aí depois Sentar aqui Compartilhar com vocês Então isso é uma dessas coisas Eu agradeço demais Todo o carinho As mensagens que vocês mandam Viviane você vai voltar Tá tudo bem Tá tudo bem Poderia estar melhor A gente está passando Por um momento conturbado Por aqui Eu acredito que Todos os desertos da vida Levam a gente Para um próximo nível É realmente Que eu acredito Que eu vivo Então não adianta Eu falar isso Para as pessoas E quando chegar Na minha hora Eu me abater Eu ficar com medo Eu ficar desesperada Então gente Eu vou contar tudo Para vocês Nos próximos vídeos E a pergunta Que vocês fazem Viviane Você vai voltar Quando você vai voltar Gente eu não sei Essa é a resposta I don't know Eu não sei realmente Eu não sei quando Eu não sei se Eu não sei Essa é uma resposta Assim Para mim hoje A vida Principalmente O que vai estar Para acontecer Nas próximas fases E tal Para mim Eu vivendo E não faz sentido Voltar Então é algo Que eu tenho tentado Fazer Eu tenho tentado Não Eu tenho feito Nos últimos meses É colocar tudo Na mão de Deus E pedir para ele Uma resposta Então falar Ó Deus Estou com vontade De fazer isso aqui O que o senhor acha Se é para fazer O senhor vai me dar O sinal O senhor vai me mostrar Assim Vai me mostrar E as redes sociais É o mesmo Então quando eu senti Vontade de voltar E tal Porque eu acredito nisso Também Eu acredito Quando a gente Tem uma vida com Deus É A gente se comunica Com Deus Então ele vai plantando Essas coisas Dentro da gente Mostrando para a gente O que é para fazer O que não é para fazer E dando sinais E tudo mais É a forma como eu vivo São as coisas Que eu acredito Então quando chegar Esse momento Quando eu começar A sentir essa vontade De Instagram E tudo mais Eu vou orar E tendo um aval Tipo vai lá E eu sentindo Que eu estou pronta Também para compartilhar Com vocês Algo de mais profundo Além de Coisas superficiais Que hoje Para mim Não fazem sentido Aí eu vou compartilhar E eu quero deixar Algo muito claro Antes de eu começar A receber hate Eu não estou julgando De verdade Gente É zero julgamento Se a pessoa que gosta De compartilhar Lá no Instagram A foto do prato Que está comendo E da beira da piscina Eu sou essa pessoa Eu também gosto Eu acho massa Compartilhar mesmo É gostoso Tem coisas Que você compartilha Que inspira as outras pessoas Também A chegarem lá Fazerem igual Você influencia uma pessoa Tipo Ah fiz essa comida Que gostosa A pessoa vai Não existe nenhum problema Nenhum mesmo Inclusive pode ser Que eu volte para o Instagram E mostre realmente Ó gente Fiz essa receita Que gostosa faz Ó que gostoso Tô tomando sol Gente Não é esse o ponto É pra mim O momento que eu estava vivendo As coisas que Deus quer tratar comigo Eu e Viviane Não fazia sentido Naquele momento Mostrar a vida Como eu mostrava no Instagram Só isso Tá Se você tá em paz com você Cara é isso Mas eu quis compartilhar Minha experiência Como foi pra mim Ficar cinco meses Sem redes sociais E pra mim A melhor coisa Foi a forma de como enxergar o mundo Como tá mais presente Aproveitar mais um momento Sabe Eu sentia que muitas vezes Ah eu ia num lugar maneiro E tal Eu sentia que eu assistia Através do celular Que aí você tá filmando Você tá olhando o ângulo Você tá vendo se tá bom É o que eu sentia E hoje não Eu sinto Eu saio Às vezes o celular fica dentro da bolsa Eu nem lembro do celular E gente É libertador Então pra mim Fez bem Essa foi a minha experiência Quis atualizar vocês de tudo Dar um feedback geral E a gente conversa nos próximos vídeos Que eu tenho uma notícia muito importante Pra dar pra vocês Beijo